Oi, pessoas! É o Zinca aqui! Vocês devem lembrar de mim, né? Dos vídeos da cidade. Lembro que eu fiz um monte de vídeo de cidade, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e eu recebia muitas mensagens, continuo recebendo até hoje muitas mensagens de pessoas que gostariam de vir morar no Sul, e elas vivem me perguntando, assim, como se eu fosse a autoridade das cidades, para que cidades elas deveriam vir morar. Então eu resolvi fazer uma lista com 10 cidades das quais eu, com certeza, com certeza mesmo na minha vida, eu moraria algum dia. Só para deixar bem claro, eu sou de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. Então vamos lá! Em décimo lugar! Gente, não vamos levar mal, né, na questão dos números, mas décimo lugar, considerando todas as cidades que tem para se viver no Sul, é uma ótima colocação. Décimo lugar, eu escolheria a cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, uma cidade tipicamente alemã, muito bonita, com as ruas bem largas, tem a Oktoberfest de Santa Cruz do Sul, que é muito legal, vale muito a pena conhecer. Inclusive, as melhores cucas que eu já experimentei na minha vida, elas são de Santa Cruz do Sul, uma cidade linda e acolhedora. Em nono lugar, olha só, não estamos apenas falando de cidades grandes, em nono lugar, eu escolheria a pequeníssima cidade de Nova Pádua, e não é só porque minha namorada mora lá, mas é que Nova Pádua, de todas as cidades pequenas que eu já conheci, é a melhor de todas. Se fosse fazer uma lista de todas as cidades pequenas para se morar, eu escolheria com certeza Nova Pádua. Também fica na Serra Gaúcha, uma cidade minúscula de uns 2 mil habitantes, 3 mil, 4 mil contando as vacas e as galinhas que tem por lá, mas é uma cidade muito linda, uma cidade pequenininha, que tem uma ótima de uma vista, vários mirandes ali que dão de frente para Nova Roma do Sul, e também para o Rio das Antas. Então, é uma cidade muito rica, toda asfaltadinha, bem legal para se conhecer. Ah, e bem pacata também, muito tranquilo, não acontece nada lá, nunca aconteceu nada. Em oitavo lugar, o pessoal de Francisco Beltrão, que me desculpe, mas a cidade paranaense que está em oitavo lugar, neste caso, é Pato Branco, logo ali na divisa de Santa Catarina. Olha só, eu não conhecia a cidade, eu só via falar por causa da bozena lá que passava no negócio lá da... tomara que... eu não lembro o nome do programa. Pato Branco é uma cidade pequena, mas que cresceu bastante nos últimos tempos, ainda mais nessa rixa com o Beltrão ali, de quem que é maior, etc. O único problema dessa cidade para ela estar em oitavo é porque é muito quente, né? Assim como a maioria das cidades paranaenses. Em sétimo lugar, eu escolheria facilmente a cidade de Garibaldi. Vocês devem achar que eu estou pendendo bastante para a Serra Gaúcha, mas é que eu realmente acho que na Serra Gaúcha tem muitas cidades bem legais. Por que Garibaldi? Porque Garibaldi é uma cidade muito histórica, ainda mais se tu for lá para o centro, tu vai achar que tu está em outro país. É sério mesmo, no centro de Garibaldi ele é muito lindo, e nessa cidade também não é aquela cidade enorme, assim, que tem trânsito e buzina, essas coisas. São cerca de uns 30, 30 e poucos mil habitantes que moram por ali, todos uns gringos, bebedor de vinho e de espumante. Inclusive, Garibaldi acontece a Fena Champ, que é um baita de um evento para o pessoal que gosta de tomar champanhe. Em sexto lugar, Caxias do Sul, que me desculpe, vai doer para falar isso, mas eu moraria em Bento Gonçalves. Uma cidade que não é muito grande, se a gente for considerar espaço assim, né? Mas é uma cidade muito densa. O que significa densa? É uma cidade pequena, que tem vários prédios e casas, tudo meio que amontoado. É tipo uma cidade bem verticalizada, tem cerca de 120 mil habitantes, e Bento Gonçalves é uma cidade muito linda, cheia de morro. E qualquer lugar que tu vá, tu vai parecer como naquelas ruas que a gente vê nos filmes lá na cidade de São Francisco, lá nos Estados Unidos, que tu consegue enxergar assim a amplitude do lugar onde que tu está. Isso sem falar nos passeios que tem por lá, Maria Fumaça, por exemplo, as vinícolas, inúmeras vinícolas que tem e muitas outras coisas. Bento Gonçalves é uma baita uma cidade. E em quinto lugar, estreamos Santa Catarina, na queridíssima cidade de Blumenau. Blumenau é uma cidade que eu moraria muito fácil, porque assim como Santa Cruz do Sul, é uma cidade tipicamente alemã, e ela respira esse ar alemão, principalmente por causa da Oktoberfest, a maior Oktoberfest do Brasil, e segunda, terceira, por aí, maior Oktoberfest do planeta Terra. Só perde lá para a de Munique, mas não é tanto pela Oktoberfest. É porque é uma cidade muito bem conservada e as pessoas, elas levam muito a sério esse negócio da cultura alemã. Isso sem falar que fica muito próximo do litoral catarinense e também subir um pouquinho mais para o norte. Ele já está no Paraná, Curitiba, é logo pertinho. Em quarto lugar, continuamos em Santa Catarina, dessa vez na cidade de Chapecó. Já morei lá. Eu saí de Chapecó, foi em 2006, 2007 mais ou menos. Eu já morei em vários lugares, umas 5 casas, pelo menos dentro de Chapecó. Minha família é bem nômade. E Chapecó é uma cidade que antigamente não era aquelas coisas, mas é uma cidade que cresceu muito. Acho que foi porque eu saí de lá, por acaso, porque depois que eu saí de lá, essa cidade parece que decolou. Chapecó tem um polo muito forte, industrialmente falando, principalmente por conta de vários frigoríficos que tem por lá, como Aurora e outros que eu não lembro o nome neste momento, mas Aurora é muito importante, é muito grande. Também por causa do polo universitário de várias universidades federais, estaduais, particulares que tem lá na cidade. E o legal é que o centro de Chapecó tudo é bem pertinho e a cidade não é lá muito, tipo, espaçada assim as coisas, então meio que todo mundo que mora ali pelas redondezas. E agora vamos entrar no pódio, vamos fazer aquele mistério básico de qual que é a cidade que vai ficar com a medalha de bronze, hein? Terceiro lugar, queridíssimos amigos, volto novamente para terras onde já morei, inclusive a terra onde eu nasci, chamada de Passo Fundo. Você pensa, por que Passo Fundo está em terceiro lugar? Assim como Bento Gonçalves, Passo Fundo é uma cidade bem densa, uma cidade minúscula, se tu for olhar no mapa, mas quando tu entra lá dentro, tu vai ver que os prédios são tudo bem próximos. E isso que é o legal, porque Passo Fundo é uma cidade muito fácil de tu morar lá e tu não precisar muito se locomover de carro, principalmente se tu mora na região um pouco mais central, aí que Passo Fundo meio que é tu, tu é central ali. Então tu sai, sei lá, tu tá no centro, tu vai pra um lado tem a festa, tu vai pro outro lado tem restaurante, tu vai pro outro lugar tem parque, tem praça, tem tudo ali mais ou menos nas redondezas. É uma cidade muito bonita, muito acolhedora. Inclusive, é um grande polo da medicina ali, várias pessoas que querem ser médicos sempre acabam indo pra Passo Fundo ali, tem a UPF, é muito famosa, e o bom que fica perto, de Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul, outro polo universitário e Chapecó, que eu acabei de falar. E em segundo lugar, com a nossa medalha de prata, vai ficar outra cidade catarinense chamada de Florianópolis. A segunda cidade que com certeza escolheria pra morar dentro do Sul seria Florianópolis. Mas engana-se quem pensa que eu moraria em Florianópolis por causa das praias. Eu não sou uma pessoa muito, sei lá, como eu amo praia, eu gosto mais do campo, do interior, essas coisas assim. Mas Florianópolis, além das praias, vamos tirar todas as praias de Florianópolis de fora, todas as praias que a gente já conhece, ingleses, da... não sei o nome das praias, é porque eu não dou muita bola pra essas coisas. Tirando todas essas partes, Florianópolis tem um bolo assim ó, no centro daquela ilha, pra quem não sabe, Florianópolis tem a parte do continente e a parte da ilha. Na ilha ali tem um baita de um bolo no meio do... do pedaço de terra inteiro ali, que é mato. Ninguém mora ali. E no meio desse mato tem muitas trilhas, tem a trilha do Gravatá, tem a trilha da Lagoinha do Leste, tem várias outras coisas pra fazer. Inclusive em Florianópolis tem vários guias que te falam sobre todas as coisas que tu pode fazer dentro da cidade que as pessoas geralmente não sabem, porque elas sempre vão pro mesmo lugar. Vão pra fazer festa, vão pra visitar as praias ou pra comprar a casona lá naquele lugar lá do Jurarei Internacional. Então por isso eu moraria em Florianópolis, porque também fica perto, é, no litoral catarinense ali, fica um pouco, pulinho ali pra Curitiba, logo tu desce também pro Rio Grande do Sul, fica perto de várias coisas ali, uma cidade linda e histórica que carrega toda a história de Santa Catarina junto nas costas, moraria com certeza em Florianópolis. E a nossa medalha de ouro para quem ela vai, será? Quem você deve imaginar? Seria Porto Alegre, talvez? Seria Santa Maria, seria Uruguaiana, seria Maringá, lá no Paraná, seria Foz do Iguaçu, seria Londrina? Chega de mistério. Eu não sei fazer muito bem mistério. Mas em primeiro lugar eu escolho Caxias do Sul, a minha cidade que eu amo. Não. Não posso escolher Caxias do Sul porque, né, vamos tirar fora essa cidade porque é a cidade que eu moro. Mas, sério mesmo, de todas as cidades do sul do Brasil, se eu tivesse que escolher uma cidade, eu escolheria Caxias do Sul. Eu não posso escolher essa, então eu vou te dizer logo qual que vai ser a cidade que eu vou escolher em primeiro lugar. Mas eu gostaria de dizer que Caxias do Sul, de todas as cidades que eu já morei, olha, eu já me mudei mais de 17 vezes, foi a cidade que mais bem me acolheu, é uma cidade fria, fria de temperatura, se bem que tem algumas pessoas também que são meio frias aqui, mas é uma cidade que fica perto de Porto Alegre, fica perto do litoral, é uma cidade que faz parte, tipo o satélite da Serra Gaúcha, a principal cidade da Serra Gaúcha, então fica perto de Garibaldi, Carlos Barbosa, de Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Flores da Cunha, Nova Pado, a maioria das cidades que eu falei pra vocês, Caxias do Sul fica bem no meio e é uma cidade enorme, 500 mil habitantes e tem de tudo pra fazer por aqui. Mas não posso escolher Caxias, por isso, em primeiro lugar, eu escolho a cidade de Curitiba, no Paraná, a maior cidade do sul do Brasil. Curitiba, com seus quase 2 milhões de habitantes, é uma cidade que eu escolheria justamente pelo motivo que eu dei pra vocês do porquê eu escolhi Caxias do Sul. Curitiba é uma cidade enorme, é uma capital, seria tipo Porto Alegre, só que é muito maior e, ao mesmo tempo, ela tem um clima muito parecido com o de Caxias. É uma cidade que fica ali no topo da Serra Paranaense e é fria, é uma cidade que chove, é uma cidade que tem todas as coisas, não é aquela loucura ali, sei lá, que nem morar em Porto Alegre, morar em São Paulo, morar no Rio de Janeiro e nesses grandes polos assim. E, ao mesmo tempo, Curitiba fica perto de Santa Catarina e perto de São Paulo. E o Paraná é, sabe, aquela história, o Paraná é muito louco, acontece muita coisa por lá que a gente nem sabe exatamente. E por que não morar em Curitiba, no epicentro de toda essa loucura? Eu escolheria Curitiba se eu tivesse que sair hoje de Caxias do Sul. Bom, gente, essa foi a minha lista das 10 cidades que com certeza eu moraria no sul desse Brasilzão aqui. Não sei se vocês gostaram, mas é a minha opinião. Vocês podem se sentir à vontade de escrever aqui embaixo, façam listas de quais seriam as principais cidades, não precisa ser as 10, mas as 3 cidades que vocês escolheriam, ou quem sabe sugiram outras cidades aqui embaixo para que eu possa falar das próximas vezes o que eu acho, qual que é a minha opinião sobre esses lugares, se dá para morar, se dá para ir trabalhar, se é barato, se é caro, essas coisas aí, tá bom? Se tu gostou, se tu não gostou, dá aquele joinha louco de especial aqui, ó, para ajudar na causa. Curte e compartilha com os teus amigos, não preciso nem dizer, né, gatedo? E até a próxima, tá bom? Beijo nessas tetas, já estou ficando com a garganta seca aqui, ó. Tchau!